Vamos escolher agora quem é melhor? Raios e trovões, prenúncio, raios e trovões, prenúncio de uma grande chuva hoje, hein? Vamos lá, pessoal, aberta a votação. Aê, Pacheco! Quem é melhor? Dia 10 de março, é isso? Goleiro, Thiago Volpi ou Everton? Everton. Espera um pouquinho pra falar. Miss Venezuela, né? Ô, Garrafa, fica na tela você também. Vamos lá, Celso Cardoso. Agora não fala. Everton. Thiago Salazar. Everton. Osmar Garrafa. Volpi, não é nem titular. O Everton é melhor. Ah, bom! Nossa, então já foi um pro Palmeiras, zero pro São Paulo. Quem é melhor? Lateral direito, Rafinha ou Marcos Rocha? Rafinha. Marcos Rocha. Garrafa, desinco. Marcos Rocha. Marcos, aponto pro Palmeiras de novo. 2 a 0 pro Palmeiras. Celso Cardoso. Quem é melhor? Arboleda ou Gustavo Gomes? Isso é um desastre, né? Porque são os dois melhores zagueiros dos times. E você tem que escolher um. Pra mim, o Gomes é melhor. E aí? Gomes. Gomes? E o Garrafa, nem adianta você votar. Doendo ingrato. Mas pode votar, Garrafa. Menção honrosa pro Arboleda, mas eu fico com o Gomes. 4 pro Palmeiras. 3. 3 pro Palmeiras. Você já puseram o ponto antes. 3 pro Palmeiras, zero pro São Paulo. Vamos lá, acelerando. Celso Cardoso. Quem é melhor? Diego Costa ou Murilo? Murilo. Murilo? E você, Salazar? Diego Costa. Garrafa, desempate, por favor. Briga boa, vou de Diego Costa. Por que, Garrafa? Ah, então tá nivelado por baixo. Diego Costa tem sido útil pro Rogério. Eu fico com ele. Muito bem. Lateral esquerdo, Celso Cardoso. Léo Pelé ou Piqueires? Léo Pelé. Por quê? Porque ele tem força física, ele tem noções fortes de marcação, já foi zagueiro e também tem apoio. Então, Léo Pelé. Ok. Salazar, só o nome. Eu vou no Léo Pelé. Eu concordo que os dois são fracos, mas o Léo Pelé é o melhor marcador. Garrafa, é você? Prefiro o Piqueires. Tudo bem, mas foi ponto pro São Paulo. 3 pro Palmeiras, 2 pro São Paulo. São Paulo chegando aí. Meio campo. Quem é melhor? O Pabllo Maia, Celso ou o Danilo? Mais um duelo ingrato. Sabe, Pabllo Maia, pra mim, eu o vejo até na seleção. Grande futuro. Só que o Danilo vive um momento excepcional. Tá pronto pro mercado europeu, Danilo. E você? Danilo é realidade. Pabllo Maia é pro futuro, é promessa. Danilo, hoje Danilo. Garrafa. Nesse momento, sem nenhuma dúvida, Danilo. Ponto pro Palmeiras. 4 a 2 pro Palmeiras, hein? Agora, meio campo, volante. O Nestor ou o Zé Rafael, Celso? Situação muito parecida. O Nestor, ele tem um futuro absurdo. Só que o Zé Rafael tá tão encaixado no time do Palmeiras e vive um momento tão bom, que, pelo momento, não tem como eu não escolher o Zé Rafael. Salazar. Zé Rafael. Por quê? Porque o momento dele é melhor e de novo. Ele é um jogador consolidado. Nestor é um jogador de futuro. Ainda vai oscilar. Zé Rafael já... Garrafa. Um dos menos badalados do Palmeiras, mas é titular nesse grande time, Zé Rafael. Então, é mais um ponto pro Palmeiras. 5 a 2 no nosso Quem é Melhor Aqui, entre São Paulo e Palmeiras. Continuando, Celso Cardoso. Meio campo, Gabriel, Sara... De novo. Ou Rafael Veiga. Rafael Veiga, ninguém precisa votar mais. Vamos todo mundo no Rafael Veiga. Não, mas é curioso... Eu voto o Rafael Veiga. O Sara é o melhor jogador de São Paulo. É, exato. Parece que você tá falando prêmio de consolação, mas o Sara, no futuro, talvez venha a ser até melhor que o Rafael Veiga. É o melhor jogador de São Paulo. O Rafael vai pra seleção, não tem como. Rafael Veiga. Rafael Veiga, 3, Rafael Veiga e você, Garrafa? Não vou nem falar do Sara. Portões abertos, Rafael Veiga. Muito bem. Agora vamos pro ataque? Olha lá. Nicão ou Scarpa? Scarpa. Scarpa, Gustavo Scarpa? Nicão. Por que, Celso, Scarpa? Porque eu acho que tem mais qualidade. Ele é mais versátil, ele tem mais criatividade, ele é melhor com a bola nos pés. Você, Salazar, 10 segundos. Porque o Nicão é mais fundamental para o São Paulo do que o Scarpa para o Palmeiras. E você, grande, Garrafa, vai desempatar. Nicão ou Scarpa? E por quê? Nicão teve uma bela temporada aí no Atlético, mas tecnicamente não há comparação entre ele e o Scarpa. Pra mim, Scarpa, repito, portões abertos, a galera tá chegando, tá dando clima de jogo, Mi. Muito bem. Então, continuando. Lá, outro atacante. Rigoni ou Dudu, Celso? Dudu. Por quê? Dispensa comentário. Dispensa, né? Igual Rafael Beiga. Dudu, lógico. Dudu também, Salazar. Osmar Garrafa, só vota, mas não vale mais seu voto. É, mas nem tem o que fugir do que eles votaram, né? Dudu, pô, disparado. Aí, tu pro Palmeiras, 2 pro São Paulo. Eu falei que isso ia ficar feio, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas, ó, depois no campo, vocês viram o que aconteceu? O Corinthians, né? Deu 10 pro Corinthians e 2 pro São Paulo e ganhou o São Paulo. Continuando, Celso Cardoso. O Caleri ou o Rony? O Caleri, que é o especialista da função. Toca no Caleri, que é gol. Tá de bem com os gols. Caleri. Rony, toca no Caleri, que de vez em quando pode ser que saia um gol. Então, eu vou de Rony. Eu acho o Rony muito... Você me surpreendeu. Acho o Rony muito mais útil para o time coletivo do que o Caleri. Muito bem, Osmar Garrafa. Você desempata e fala por quê. Toca no Caleri, que às vezes é gol. Tem sido ultimamente, mas eu fico com o Rony. Ficou com o Rony também. 9 pro Palmeiras, 2 pro São Paulo. E agora, vamos lá. Quem é melhor? Treinador, hein? Rogério Senne ou Abel Ferreira? Celso, e por quê? Duelo equilibrado. Eu gosto mais das ideias de jogo do Rogério Senne. Gosto. Acho que, já disse aqui, repito. Para mim, vai ser futuramente técnico da seleção brasileira. Mas o Abel vive um momento que não dá para você questionar. E a lua de mel com o time. E você, Sá? Eu não sou tão otimista assim quanto a carreira do Rogério Senne. Eu acho que o Rogério, em pouco tempo, já deu algumas mancadas. Eu tenho algumas discordâncias sobre o trabalho dele. Acho que falta ideia para esse jogo, para esse time do São Paulo, principalmente ofensivamente. É um time que não anda ofensivamente. Eu vou de Abel Ferreira assim, sem muitas dúvidas. Assim que eu gosto. Agora o Osmar Garrafa vai desempatar. Não, não. Por quê? Ele elogiou, elogiou, mas votou no Abel. Por que você fez isso? Porque, minha opinião, é. Não, vota no Rogério. Você votou no Abel, você votou no Abel. E o Garrafa, você vota em quem, Garrafa? Por curiosidade. O Rogério Senne é um bom técnico. Conhece de futebol. Tem ainda algumas questões para aprimorar. Precisa saber gerir grupo. E o Abel chegou atropelando todo mundo. Não tem o que falar do português, né? Você pode não gostar da forma que ele trabalha, alguma outra coisa. Mas vou criticar o português nesse momento, o Abel melhor, né? Duas libertadores, velho. Olha, gente. Repetiu o placar de Corinthians e São Paulo. 10 a 2. Parece que arrecaçou. Não significa nada. Isso significa o quê? Significa que é capaz do São Paulo ganhar. É claro que é futebol, pô. É capaz do São Paulo ganhar. É lógico que é capaz. É que futebol não é assim. Você tem, por exemplo, Sarah e Rafael Veiga. São dois jogadores que se equivale. Sarah pode decidir hoje ou Veiga não, ué. Renato Augusto é um cracaço. Jogou nada contra o São Paulo, ué. Obrigada, viu, Garrafa. Nestor e Zé Rafael. Um beijo pra você, Garrafa. Tchau. Um beijo. Valeu, querido. É que, na verdade, esse placar nas escolhas, ele não representa o jogo de fato. Não, não. O futebol é coletivo, meus amigos. Porque o futebol é uma caixinha de surpreensos. Essa é a... E dinâmico. Essa é algo que eu vou guardar pra levar pra vida. Você já tinha pensado nisso? Não. Você pode falar isso para as pessoas. Eu achei genial. E olha... Transcrição e Legendas Pedro Negri